Amiga, eu queria compartilhar com você uma experiência que eu escutei hoje, que eu ouvi hoje do irmão superintendente. Na verdade, a gente está com a visita, eu falei para você, de dois casais de viajantes. E ontem na reunião de pioneiros eles falaram, o nosso superintendente do nosso circuito falou que esse irmão Lourenço e a Mari estão visitando ele. E consequentemente a nossa congregação também. Então é uma visita para o nosso viajante também. Aí hoje na reunião, na reunião à tarde que ele considerou, na verdade desde ontem, desde a reunião de pioneiros ontem, ele tem falado muito para a gente não perder o foco, não desanimar, continuar com zelo, nessa nova modalidade para nós que é o telefone, as cartas. Que a gente não pode desanimar, nem diminuir o passo, não deixar de dar o nosso melhor. E aí ele mostrando os benefícios, que a gente tem que olhar o lado bom. A gente prega em casa, não sai debaixo do sol, não sai debaixo de chuva. A gente pode fazer perto, quer dar uma pausa, fazer um lanchinho, um café, um chá, quer usar o banheiro, você vai usar o seu. Então ele estava falando isso, olha os benefícios. E até ele mencionou ontem na reunião de pioneiros, ele falou assim, olha, talvez a gente nem volte mais a pregar de porta em porta. Então Jeová está nos preparando para algo muito maior lá na frente. E a pregação por telefone é uma provisão de Jeová. Estamos continuando dando o nosso máximo para Jeová sem sair de casa. Quando foi de uma reunião que ele fez à tarde do campo, ele mais uma vez tocou nesse assunto, né? Ele disse, olha, irmãos, vocês não têm noção de quantas, vocês devem ter, mas irmãos, o testemunho por telefone está dando resultados espetaculares, maravilhosos. Eu queria ter tempo para falar para vocês de todas as experiências que eu estou, sabe, que eu estou visto e ouvido. Mas eu vou compartilhar com vocês uma. É uma irmã do meu circuito, é uma irmã que se chama Terezinha. E junto com seu esposo, essa irmã foi fazer a ligação com seu esposo e descou no número. Um rapaz atendeu, um homem atendeu. E ela se identificou. Bom dia, meu nome é Terezinha, estou junto com meu esposo, Isaías. Nessa manhã estamos compartilhando o texto da Bíblia, gostaria de compartilhar com o senhor. E aí esse homem, muito educado, fala assim, claro, pode compartilhar, pode ler. Na verdade eu leio a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia. E já estudei muitas coisas na Bíblia, já estudei sobre as potências, o que significa as potências que a Bíblia ensina, menciona. E a irmã disse que teve uma palestra muito boa na primeira conversa. No final da conversa, a irmã se apresenta, né, ela reafirma, como eu disse, meu nome é Terezinha. Qual é o seu nome? E a senhora me responde, meu nome é Michel. Ah, Michel, tá ok. Ora, Michel, senhor Michel, né, esse número de telefone é zap, eu poderia te enviar um link de uma publicação? Pode, claro, e a irmã enviou. Ficou de a irmã enviar o link da brochura Boas Notícias. Aí se despediram, a irmã com o seu esposo envia, então, o link Boas Notícias para ele. E a irmã faz a outra ligação, faz a revisita. E aí, esse Michel, muito educado, elogiou o trabalho da irmã, incentivou a irmã a não deixar de fazer esse trabalho, que é uma hora tão oportuna, e que valor que tem, né, de falar da Bíblia, realmente ninguém faz isso. Ah, elogiou muito o trabalho da irmã. E a irmã, então, ligou de novo, fez a revisita, o senhor Michel abriu o link da revista, da brochura, né, e já compartilharam a primeira lição, já compartilharam a segunda lição. A irmã, até então, não se atentou, né, na primeira, até na segunda conversa, ela não reparou. Muito em algum detalhe. A irmã, enviando outros links de outras publicações para esse homem, ela repara, então, na foto que está, que ela adicionou o senhor Michel no Zap, né. Quem é? Aí ela olha bem na foto, e está o nome embaixo. Quem é? Michel Temer, Dani, o ex-presidente do Brasil. Ele está estudando a Bíblia. O irmão, ele está estudando a brochura Boas Notícias com a irmã, né. O irmão Lourenço ainda falou assim, olha, não sabemos se vai para frente o estudo. Mas até então, ele está, a irmã está dirigindo o estudo para ele na brochura Boas Notícias. Então, ele falou, irmã, quando, que de porta em porta, a nossa irmã Terezinha chegaria na porta da casa de Michel Temer? Quase improvável isso. Então, ele mostrou, né, por telefone, nós estamos dentro da casa da pessoa. A pessoa está no quarto, a pessoa está na cozinha, a pessoa está na sala, ela está no seu local de trabalho. A gente está mais perto do que isso não tem. Então, eu fiquei de boca aberta, amiga. Realmente, o que Jeová tem feito, o modo que Jeová está conduzindo junto com Jesus Cristo, que conduz essa obra, a forma, Dani, nós estamos vendo que realmente não falta muito tempo. E é uma forma, assim, de realmente, como se fosse a última chance das pessoas dar atenção às boas notícias, que por enquanto ainda são boas notícias, né. Então, olha, eu amei. Eu fiquei, a gente ficou, assim, todos os irmãos, assim, eu via nas janelinhas do Zoom, de boca aberta. Que experiência, olha, foi maravilhosa. Queria compartilhar com você, amiga. Realmente, a gente não pode perder o foco agora. Agora não. Agora não era para diminuir nem um pouco o passo, né. E aí Obrigado.